CAPÍTULO 3º DOS BENS MUNICIPAIS Artigo 102. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 103. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados como a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo, o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da Secretaria ou Diretoria a que forem distribuídos. Artigo 104. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso I. Pela sua natureza. Inciso II. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita, anualmente, a Conferência da Escritura Patrimonial com os seus bens existentes, e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 105. A alinação de bens municipais subordinados, a existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Inciso I. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Inciso II. Quando imóveis, dependerá apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Poder Executivo. Artigo 106. O município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante concorrência pública. § 1º. A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando uso, se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. § 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas da prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento, serão observadas as mesmas condições, quer, sejam aproveitáveis ou não. Artigo 107. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 108. É proibida doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo pequeno espaço destinado à venda de jornais e revistas ou refrigerantes. Artigo 109. O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário, e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. § 1º. A concessão de uso de bens públicos, de uso especial e dominicais, dependerá de lei e concorrência pública, e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do, do Artigo 106. § 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente, poderá ser otorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. § 3º. A permissão de uso, que poderá incidir, sobre qualquer bem público, será feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. Artigo 110. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esportes, serão feitos na forma da lei e regulamentos respectivos. Artigo 111. O município poderá firmar convênio com instituições públicas e empresas particulares, no sentido de receber doação ou equipamentos para implementação de atividades culturais e desportivas, observada a legislação federal. Legenda Adriana Zanotto